Música Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês Galera, eu normalmente evito tocar nesses assuntos aqui no canal Mas eu acho que tá na hora da gente falar, pra todas as coisas ter um tempo determinado Um tempo correto pra se pronunciar sobre determinados assuntos Eu acho que esse é o momento, inclusive, tá? Pra quem não sabe o que tá acontecendo, saiu a nota do Black Mifu Kong aqui no Metacritic Com várias avaliações bastante positivas, algumas medianas ali, né? E muita coisa boa foi falada sobre o jogo e tal Eu achei até que o jogo foi bem avaliado pela maioria da mídia, né? Só que algumas notas que o jogo tomou aqui negativas Estão um pouquinho fora do que deveria ser levado em consideração em um jogo de videogame Como por exemplo, vocês vão ver que ele teve bastante nota aqui e tal E chegou aqui na casa da nota 70 e tal Aí cai mais a nota do jogo aqui pra 60 e tal Só que assim, é porque o jogo é ruim, é porque o jogo é fraco, é porque o jogo não é bom É porque o jogo não entrega um conteúdo de qualidade pro seu público Na verdade, Black Mifu Kong, galera, tem um ponto negativo a mais Que a mídia, a grande mídia gamer, leva em consideração Mídia é essa, mídia é essa que está sendo, né? A nota dela inclusa no Metacritic pra fazer a média das notas Então, vocês vão ver o porquê, o porquê que a mídia está negativando o jogo, né? Quais são os pontos negativos do jogo? É muito simples O site ScreenRant aqui, que é um dos que avaliaram ali com nota 60 Trouxe pra gente uma review, né? Sobre o jogo E o ponto que eu acho que não deveria ser avaliado neste caso, neste jogo E que é colocado aqui como um ponto negativo É justamente isso aqui, ó Embora a minha análise em Black Mifu Kong permaneça focada na jogabilidade É importante mencionar as controvérsias em torno do estúdio do jogo E os relatos de misoginia e sexismo dos desenvolvedores Olha pra que lado foram nessa matéria Jogar como uma jogadora me permitiu perceber problemas em torno da inclusão e representação Galera, estamos falando de um jogo de fantasia, certo? Estamos falando de um jogo onde você joga com animais Furry É um furry, né? É um animal com aquele estereótipo de ser humano, né? Então já por aí Por aí exigir que haja uma inclusão em relação ao mundo real Já é algo fora que fala de uma mitologia, né? Chinesa e tal, enfim Então já estão pedindo demais, na minha opinião, certo? No que diz respeito aos capítulos 1 e 2 Embora os personagens sejam claramente criaturas fictícias e fantásticas Não havia NPCs inimigos ou chefes femininos ou femininos presentes, né? Então não existia um animal fêmea ou um bicho, uma pessoa, né? Uma mulher, um ser feminino, humano, né? Enfim E aí, primeiro, tá se avaliando aqui o capítulo 1 e 2 Por que o capítulo 1 e 2? Se o resto do jogo teve mulheres, né? Teve a perspectiva de aparecer mulheres ou bichos, né? Femininos Por quê? Por que que tá mencionando o capítulo 1 e 2, né? Inclusive tem trailer do jogo aí que mostra mulheres Então não tô entendendo, né? Tem mulher no jogo Mas não, mas não tem em todos os capítulos Tem que ter no capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 Até o máximo que tiver ali de capítulo Em todos tem que ter uma mulher presente Quer dizer que, né? Não pode fazer de forma diferente, não E aqui ele segue dizendo, né? A única exceção, se você pode chamá-la de feminina É um chefe chamado Mother of Stones No capítulo 2 Então já logo de cara a pessoa mesmo Se contraria na própria declaração dela, né? Ela falou que não havia inimigos ou chefes femininos Agora já fala que no capítulo 1 e 2 Já fala que no 2 tem uma mulher Chamada Mother of Stones, né? Então, peraí Tem ou não tem? Vocês veem É essa aqui a análise dos jornalistas É isso aqui É o tipo de jornalista que a galera tá levando a sério É isso aqui que muita gente Muitas vezes para pra ouvir Na hora de comprar um jogo É isso aqui, galera A pessoa, a moça aqui Sei lá, quem escreveu essa matéria Tá claramente dizendo Que não existe personagens femininas Ou criaturas fantásticas femininas No capítulo 1 e 2 Aí ela mesmo diz que tem uma exceção No capítulo 2 Então, quer dizer Já mentiu, né? No próprio texto Será que ela leu o texto dela Pra ver que tá totalmente incoerente isso aqui? Aí fala A falta de diversidade e inclusão ressoa Com os comentários misóginos Relatados pelos desenvolvedores Que expressaram desdém pelas mulheres Que jogaram jogos Eu não vi isso Eu não vi isso Eu não acho que o desenvolvedor de jogo É maluco de chegar publicamente E falar assim Olha, a gente vai rir das mulheres Que jogaram nosso jogo Será que é verdade isso? Depois de ter ouvido aqui Que no capítulo 1 e 2 Não tem conteúdo E tem Eu não sei se eu acredito Na palavra desse site aqui Embora a Black Meekful Kong Tenha momentos realmente agradáveis O sentimento subjacente De que as mulheres Não são bem-vindas a esse mundo Parecia presente Em toda a minha experiência de jogo Ah, mano Pelo amor de Deus, galera Meu Deus do céu, galera Bom Aí fala aqui Que vale a pena notar Que é baseado no romance The Journey to the West Que consiste em personagens femininas Cara, não teve personagem feminina no jogo? Acabou de falar Que tem mulher ali no jogo A gente viu trailers aí do jogo Com personagens femininas Pode pesquisar, galera Tem vídeos aí Mostrando Mulheres e tal Cara Tem personagens femininos E Tá aí Tá falando que não tem Então assim O pior disso aqui É a mentira Na minha opinião O pior é a mentira Aí eu faço uma pergunta Pra vocês, meus amigos Será que tem alguma coisa a ver Essa raiva Que a mídia tá passando Contra o jogo aí Essa parte da mídia Não vamos generalizar A mídia dessa vez Porque muita gente deu nota positiva Aposto que não tocou nesse ponto Porque É totalmente irrelevante Pro tipo de jogo que é Não faz nem sentido Querer colocar inclusão Em um mundo totalmente fictício E Assim Tem personagem feminino Eles tão dizendo que não tem E aqui tá falando Black Mifu Kong O jogo que disse Não a Swift Baby Inc O Bebê Doce Se o Bebê Doce Não tá na jogada Aí complica Inclusive esse site Foi bem radical Olha o termo que ele usou Deves de Black Mifu Kong Rejeitaram a extorsão Da Swift Baby Inc Pra quem não sabe A Swift Baby Eles querem Implementar coisas No jogo Pra trazer diversidade Aos jogos Entendeu Só que É tipo uma consultoria E eles vão ali Ditando regras Do que pode E o que não pode Colocar no seu jogo Só que isso galera Tá tornando os jogos Totalmente chatos Sabe Porque Não há mais proposta original Tudo tem que ser adaptado Aos tempos atuais Adaptado A realidade atual Com isso galera Os jogos estão ficando Um porre Estão ficando chatos Porque você entra Pra ter um período De diversão Com roteiro legal Uma história bacana Entrar numa ficção E daqui a pouco Entra uma coisa Totalmente fora Daquela ficção Totalmente fora Daquilo Que é a proposta Original do jogo E hoje Estão simplesmente Estragando os jogos Em nome de ideologias Galera Eu não sou contra Você querer Colocar inclusão Em um jogo Isso aí É válido Só que eu acho Que não é todo jogo Que cabe isso E eu acho Que isso tem que ser feito De forma que seja Orgânico Que seja natural E não forçado O problema é que Muitas vezes Querem forçar a barra Pra enfiar a goela abaixo Onde não tem que ter Eles querem colocar Se às vezes o jogo É de um relato histórico Que se trata de um lugar Ou de um período Em que não havia Aquele tipo de coisa Eles querem enfiar Aquela coisa no meio Pra justificar Entendeu? A inclusão E aí é uma inclusão Forçada Sabe? Eu sou contra Eu sou a favor De que se você Quer fazer inclusão Que seja Que seja original Que tenha Criatividade E que seja Uma história Que faça sentido Pra aquilo Eu não acho Que contar a história Do rei macaco Com vários bichos Exija necessariamente Que tenham Pessoas de outras etnias Que tenham Personagens Feminilizados Que coloquem lá Um macaco gay Eu não sou a favor Dessas paradas Eu não acho Que essa imposição Que a mídia Tá fazendo aí Seja justo Com os jogos E é isso Que tá fazendo Os jogos Se tornar O que são Estão se tornando Jogos chatos Jogos sem criatividade Nem mesmo Nas histórias Já não tem Criatividade De gameplay E agora Não tem criatividade De história Porque tem alguém Querendo filtrar Alguém tá querendo Filtrar O que se pode fazer Dentro de um jogo Você não tem mais Liberdade criativa É essa que é a questão Entendeu Eu fico feliz Galera Só por uma coisa A Microsoft Deu uma esperança Pra gente A Microsoft Tava indo nesse caminho Também Né O senhor Xbox Aí tava Tá indo nesse caminho Também Assim como a Sony E todas as empresas Mas parece que a Microsoft Encerrou Demitiu aí a galera Da equipe de diversidade Igualdade Inclusão Galera É necessário isso Numa empresa como a Microsoft A Microsoft Não sabe o que é diversidade O que é igualdade O que é inclusão Não sabe quando encaixar isso Porque se não sabe Deveria saber Uma empresa do tamanho Da Microsoft Né Ela precisa mesmo De uma equipe Focada em falar pra ela O que é igualdade Diversidade Inclusão E quando ela deve Colocar isso Em que tipo de jogo Sabe Então eu fico feliz Que pelo menos Né Agora quem vai filtrar Isso vai ser a própria Microsoft Eu espero Que a dona Microsoft Faça os seus roteiros criativos Suas histórias criativas Seus jogos de forma criativa Né Sem querer impor Isso aqui Mas na parte Dessas grandes empresas Eu não estou mais Com a expectativa boa não Ubisoft Microsoft Sony Honestamente Eu estou bem triste Com o que essas empresas Estão fazendo Com os seus jogos Em nome de uma falsa diversidade Uma falsa igualdade E uma falsa inclusão Porque é uma coisa forçada Quando é algo natural Ninguém vai reclamar Mas quando você coloca Numa coisa Que não faz sentido Aí é lamentável E é o que muitas vezes Acontece na minha visão Na minha opinião Beleza? Aqui está falando Que esse funcionário Que estava na equipe Revelou que a companhia Passou a considerar Que a iniciativa Deixou de ser importante Para os negócios É, cara Na verdade Se continuar Como está esse lance Vão acabar com tudo Tudo que a gente tem Né Os filmes Os jogos A cultura pop De forma globalizada Vai acabar Morrendo desse jeito Né Cara Tem que ter inclusão Ok A gente respeita Mas Tem que ver Como encaixar isso Tem que ser de forma original Na minha opinião Eu quero saber O que vocês acham Disso tudo O que vocês acham Do Black Mifu Kong Tomar uma nota negativa Um ponto negativo Por que não teve Lá Um Sei lá Algo que eles Considerem Dentro da diversidade Deixa a sua opinião Aí nos comentários Beleza? Eu vou ficando por aqui Um grande abraço A todos vocês Valeu E falou Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto